Atraia tudo o que desejar, usando esta técnica mágica, por Joey Vitale. Este vídeo está baseado em uma entrevista com o escritor Joey Vitale, autor de vários livros, dentre eles Limite Zero. Ele ensina que você pode atrair tudo o que desejar para a sua vida, desde que se utilize de uma técnica mágica a qual chama de nevilizar. Esta foi a forma que Joey Vitale utilizou para homenagear Neville Goddard, escritor dos livros O Despertar da Consciência, Sua Fé é Sua Fortuna, Ao Seu Comando e muitos outros. Segundo as orientações de Neville, você pode criar a sua realidade por meio da imaginação. Você imagina e visualiza o que deseja mudar em sua vida e esta imaginação faz o seu desejo se tornar realidade. Vou explicar como funciona e você pode começar agora mesmo. Além de fazer as visualizações, criar suas imagens, do que você deseja, é imprescindível acrescentar um item vital, o sentimento do seu desejo realizado. Para que o processo de manifestação seja acelerado, você inicia a seguinte prática. Imaginação e visualização do seu desejo, mais ter a sensação e o sentimento de que o seu desejo já está se concretizando agora. Fazendo a prática desta forma, você estará acelerando a lei da atração a seu favor. Para isso, é muito importante que você mude o seu mundo interior e tudo se manifesta no seu mundo exterior. Assim, você vai despertar o seu poder de atrair coisas boas em sua vida. Veja uma experiência que aconteceu comigo. Quando fui convidado para participar de uma entrevista na TV, eu estava muito preocupado e ansioso para que tudo desse certo. Seria a primeira vez que me apresentaria para milhões de pessoas e isso era desafiador para mim. Então, chegando a Los Angeles, cidade onde seria a entrevista, no quarto de hotel me lembrei de uma orientação de Néville Goddard. Peguei uma caneta e um papel e comecei a escrever tudo o que eu desejava que acontecesse naquela entrevista. À medida que ia escrevendo, já visualizava cada cena. Conseguia ouvir os sons dos aplausos. A fisionomia amigável do entrevistador. Via a plateia feliz e animada por me ouvir. Eu concretizei mentalmente como se aquela entrevista já estivesse acontecendo naquele momento. Usei toda a minha emoção e energia e pude perceber que já estava com convicção de que seria daquela forma. Fui me acalmando e me sentindo mais confiante e feliz, pois tudo já tinha dado certo. Terminei de escrever, fiz uma, duas, três leituras, sentindo a emoção de cada momento. E fui dormir, visualizando o resultado final que desejava. Quando chegou o momento da entrevista, tudo aconteceu exatamente da forma como eu havia imaginado e descrito no papel. Isso que eu fiz é o que chamo de nevilizar. O ideal é você escrever um roteiro do que deseja, a forma como deseja que aconteça, imprimindo seu sentimento e energia e vibrando com cada detalhe. Como se já estivesse vivenciando aquilo. E você pode fazer isso. Imagine sua alegria em receber o que você desejou por tanto tempo. E agora está com você, à sua disposição. Sinta essa emoção. Este simples exercício irá programar para que este evento imaginado se concretize exatamente da forma como você o criou. Um exemplo disso, você pode verificar no livro A Ciência de Ficar Rico. Se você deseja uma casa nova, veja o que o autor Wallace disse. Viva mentalmente na casa nova até que ela tome forma fisicamente ao seu redor. Desfrute imediatamente na esfera mental o prazer completo das coisas que você deseja. Wallace afirma ainda. Veja as coisas que você deseja como se elas já estivessem efetivamente ao seu redor. O tempo todo. Veja a si mesmo possuindo-as e as usando. Você está conhecendo agora a forma de criar o futuro que deseja, utilizando o poder da sua imaginação, acrescentando o seu sentimento do desejo já realizado. Esta é a mágica que faz tudo acontecer. Acrescentar o seu sentimento à sua imaginação. Tudo como se já fosse real. Neville Goddard, em seu livro O Poder da Consciência, afirma Você precisa simular o sentimento do desejo satisfeito, até que a sua simulação tenha toda a nitidez sensorial da realidade. Você precisa imaginar que está vivenciando o que deseja, ou seja, precisa simular o sentimento da satisfação do seu desejo, até ser possuído por esse sentimento. E ele se tornará tão grande a ponto de expulsar todas as outras ideias da sua consciência. A partir de agora, comece a nevilizar tudo o que deseja atrair para a sua vida. Escreva em seu diário, leia e releia quantas vezes desejar. Mantenha vivo o seu sentimento do desejo já realizado. Coloque a sua energia e vibração, sinta a felicidade e vivencie em sua nova vida. E se você deseja conhecer os materiais de Neville Goddard e todas as técnicas ensinadas, conheça a coleção O Despertar da Consciência. Uma série reveladora que te ajudará a eliminar suas crenças limitantes e vão mostrar que você é um ser divino e merece ter a prosperidade em sua vida. Você receberá os livros impressos em sete volumes, divididos em 85 capítulos, que foram também transformados em 85 vídeos. Aproveite esta oportunidade. Este é o momento de você assumir o controle de sua vida e conquistar tudo o que desejar, pois tudo já está à sua disposição. Acesse o link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário e transforme sua vida agora. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com quem você ama. Todos merecem prosperidade, inclusive você. Gratidão por assistir. Acesse o link na descrição do vídeo, inscreva-se no canal, 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 inscre